Na minha vida, tu és o meu amor Eu não consigo viver sem te voltar pra mim Com a família de DL, meu amor Essa família é sucesso, aonde vai? DJ no início, no comércio, é sucesso DJ é piano no máximo, eu vou curtir Eu me vejo em teus braços, a noite é fria O que eu faço com a família de DL, eu vou Eu me vejo em teus braços, a noite é fria O que eu faço com a família de DL, eu vou Sou da família de DL, meu amor Sou da família de DL, meu amor Na minha vida, tu és o meu amor Eu não consigo viver sem te voltar pra mim Com a família de DL, meu amor Essa família é sucesso, aonde vai? Que eu faço com a família de DL, meu amor Que eu faço com a família de DL, meu amor Agora é diferente, você não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus? Se quer ir embora Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Se quer ir embora, eu deixo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais rápido, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Um metro e oitenta, calça jeans e camiseta Vem sensualizando, tem magia no olhar Uma estoura para tudo, mulherada enlouquece E até alguns garotos curiosos também querem Mais um beijo não, não tem problema não Porque olhar não arranca pedaço Todo mundo comenta Ele é uma delícia, eu sei, eu também acho É tipo uau, sensacional, mas é meu É tipo uau, você passa mal, mas é meu Chora no meu boy Que é comigo que ele arrasa É tipo uau, sensacional, mas é meu É tipo uau, você passa mal, mas é meu Chora no meu boy E a festa é lá em casa Ai, 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 uau, uau Paralisa, vai Ai, 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 uau, uau Chega para tudo, é tipo uau Vanda, xada O segredo foi descoberto Ronde dias, ronde dias Um metro e oitenta, calça jeans e camiseta Vem sensualizando, tem magia no olhar Ele chega para tudo, mulherada enlouquece E até alguns garotos curiosos também querem Mas eu não ligo não, não tem problema não Porque olhar não arranca pedaço Todo mundo comenta Ele é uma delícia, eu sei, eu também acho É tipo uau, sensacional, mas é meu É tipo uau, você passa mal, mas é meu Chora no meu boy Que é comigo que ele arrasa É tipo uau, sensacional, mas é meu É tipo uau, você passa mal, mas é meu Chora no meu boy A gente conversa, se nos avala Sobe o olhar Enquanto cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados Que faz cultura como amante Tem o dor de escuro e com quem eu saí As mãos que eu penso é dificuldade É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance de desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance de desapegado A gente conversa, se nos avala Sobe o olhar Enquanto cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados Que faz cultura como amante Tem o dor de escuro e com quem eu saí As mãos que eu penso é dificuldade É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance de desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance de desapegado O romance de desapegado Ei amor, vem aqui Hoje a noite nós vamos sair Com as meninas do convento De barcarina eu vou curtir Com elas eu só curtição E o rock não vai parar No Gui no Tribal Toca tudo digital Didi Rodrigo Almeida Tiaguinho e Léo Prime Eu vou te confessar que por você me apaixonei No Gui no Tribal Onde eu te encontrei Eu vou te confessar que por você me apaixonei No Gui no Tribal Onde eu te encontrei Manda a batidão do Melody Sucesso! É Lucas Evolution Produções Se ligou ou não é? Ei amor, vem aqui Hoje a noite nós vamos sair Com as meninas do convento De barcarina eu vou curtir Com elas eu só curtição E o rock não vai parar No Gui no Tribal No Gui no Tribal Toca tudo digital Didi Rodrigo Almeida Tiaguinho e Léo Prime Eu vou te confessar que por você me apaixonei No Gui no Tribal Onde eu te encontrei Eu vou te confessar que por você me apaixonei No Gui no Tribal Onde eu te encontrei No Gui no Tribal No Gui no Tribal Toca tudo digital No Gui no Tribal Agora eu já não lembro mais o que me disse Agora eu já não lembro mais o que me disse Disse que me queria mais, só me iludir Agora eu sou me daqui Nunca te irei Eu só te usei Não te quero mais Amor de razão E você caiu Eu tô com a super poderosa saúde E os melhores dois Há dois motivos Eu vou curtir Me apaixonar Meu coração Só que eu vou ser Super poderosa saúde É quem vai tocar Os melhores dois Há dois motivos Eu vou curtir Me apaixonar Meu coração Só que eu vou ser Super poderosa saúde É quem vai tocar Mohani Mohani Para o show E aí, tô platinado Agora eu já não lembro mais o que me disse Agora eu já não lembro mais o que me disse Disse que me queria mais, só me iludir Agora eu sou me daqui Nunca te irei Eu só te usei Não te quero mais Amor de razão E você caiu Eu tô com a super poderosa saúde E os melhores dois Há dois motivos Eu vou curtir Me apaixonar Meu coração Só que eu vou ser Super poderosa saúde É quem vai tocar Os melhores dois Há dois motivos Eu vou curtir E me apaixonar Meu coração Só que eu vou ser Super poderosa saúde É quem vai tocar O melhor dia tal Luto contra vozes Que me dizem Que eu não sou capaz Contra enganos Que me dizem Que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos Nunca vão medir o meu valor Em faraó a pé Mas vou curtir Com o meu amor Oh, 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 oh Ouvindo o novíssimo Cedezão, melódia Com o DJ Filho Almeida O DJ que achou Ouvindo o novíssimo Cedezão, melódia Com o DJ Filho Almeida O DJ que achou O DJ que achou Manda a partidão Do Melody Sucesso É Lucas Evolution Produções Se ligou, né? Luto contra vozes Que me dizem Que eu não sou capaz Contra enganos Que me dizem Que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos Nunca vão medir O meu valor Em faraó a pé Mas vou curtir Com o meu amor Oh, oh, oh Ouvindo o novíssimo Cedezão, melódia Com o DJ Filho Almeida O DJ que achou Ouvindo o novíssimo Cedezão, melódia Com o DJ Filho Almeida O DJ que achou O DJ Filho Almeida O DJ que achou O DJ que achou